A chuva acompanhada com fortes rajadas de vento durou pouco mais de 30 minutos, mas foi o suficiente para deixar inúmeras árvores caídas. Placas de outdoors ficaram retorcidas e postes caídos. De acordo com o Instituto Meteorológico CIMEPAR, o vento atingiu a velocidade de mais de 83 km por hora. Algumas ruas ficaram bloqueadas e boa parte da cidade ficou sem energia elétrica por cerca de uma hora. Com a força da água, os lixos que estavam prontos para ser recolhidos foram arrastados para o meio da rua. Por toda a parte, galhos de árvores espalhados. A quantidade de bocas de lobo não era o suficiente para vencer o escoamento da água. Com isso, as ruas ficaram todas alagadas. Carros ficaram parados em frente às residências de tanta chuva. As calhas nas empresas jorravam água a todo momento. Várias casas ficaram destelhadas e o Corpo de Bombeiros distribuiu lonas aos atingidos pelo vendaval. Na tarde de hoje, deu um vendaval na cidade. Houve várias quedas de árvores na região, principalmente aqui na cidade, em cima de veículos e residências. E várias residências também foram destelhadas e o pessoal está distribuindo lona no quartel. O Corpo de Bombeiros registrou também um acidente de trânsito durante o temporal. Na avenida Goiô-Ere, com a força do vendaval, uma árvore foi arrancada e destruiu um carro que estava estacionado. Muitas pessoas que passavam pelo local ficaram espantadas com os danos causados. O vento rodando tudo. Eu vi a árvore cair. Caiu um câmara lenta. Em cima dos dois carros ali. Complicado, né? Tempo assim, o pessoal deixar carro estacionado, principalmente embaixo de árvores antigas. É, assusta bastante, né? Tem que tomar as providências. A maior árvore caiu sobre a pista na avenida Guilherme de Paula Xavier, impedindo a passagem de veículos. Tarde de sábado, estamos aqui na rua Roberto Brezinski, esquina com a avenida Capitão de Bandeira, onde Campo Mourão hoje foi tomado por uma forte chuva com rajadas de vento. Uma árvore acabou caindo e atingindo um poste de energia elétrica. A moradora do prédio na rua Roberto Brezinski disse que estava com sua família na sacada do prédio quando viu a árvore caindo sobre a rede de energia elétrica. A gente estava, na verdade, apreensivos, porque o tempo estava bastante chuvoso e o vento forte. Então, nós estávamos na sacada e aí é onde a gente presenciou a queda da árvore, também do poste e aí o medo da explosão. E realmente foi o que a gente pôde constatar, infelizmente. E os carros passando e os fios no chão. E daí a gente pôde filmar um pouquinho da imagem do momento, da explosão. Vamos mostrar um pouquinho então aqui, para quem... Só vira para cá. Isso, não, Terezinha. Só vira para cá. Vamos mostrar o momento que ela estava filmando o temporal que caiu aqui na tarde de sábado. Já no Jardim Pio 12, com a força da chuva, uma casa ficou alagada. A lama da rua escorreu para dentro da residência. Segundo o proprietário da casa, toda vez que chove, ele enfrenta o mesmo problema. Muito crítica a situação nossa, porque nós estamos aqui, né? Porque, você veja bem, a situação nossa. Essa baixada que a gente tem aqui, eu sou mais prejudicado dessa vila aqui, porque ficou... A minha entrada ficou mais baixa do que a rua, né? Então, o talão da rua está mais alto do que a minha entrada. Então, a água retorna tudo para dentro da minha casa. É a situação que vocês estão vendo aqui, ó. Todas as vezes que chove, acontece a mesma coisa, senhor Antenor? Todas as vezes a mesma coisa, é o que acontece, que vocês estão vendo todas as vezes, esse sofrimento nosso aí, ó. E a chuva, a lama, vem tudo para dentro da sua residência? Tudo para dentro da residência, é que nem está dando para ver aí, ó. A prova está aí, ó. Agora, eu queria que uma providência de alguém, de autoridade aí, ó, para ver essa rua aí para nós, porque nós estamos sofrendo aí, esqueceram de nós aqui agora. Vereadores, prefeitos, tudo esqueceu da gente aí, ó. Não tem como a gente viver numa situação dessa aí, né? De toda a tarde e à noite, a polícia militar, os soldados do corpo de bombeiros, funcionários da Secretaria Municipal de Obras e da Copel, tiveram muito trabalho para fazer os reparos em todas as ruas da cidade.